Olha aqui, presta atenção, Cristaldo e uma pifada, uma enfiada de bola para o Diego Costa que dribra o goleiro e faz o gol. Olha o passe do Cristaldo, camisa 10 para o centroavante, podia ser o 9, mas ele é 19, Diego Costa fazendo o gol. Ah, e uma manchete bem sensacionalista aqui, Diego Costa repete o futebol do Chelsea em 2014. Tá, eu sei, sensacionalista, mas tem um pouco de verdade aí. E agora, se inverte os papéis, Diego Costa, uma cavadinha para encontrar o Cristaldo que faz um golaço, a bola vai no ângulo. Tá surgindo uma nova dupla aí e eles vêm em boa fase fazendo coisas diferentes. Diego Costa e Cristaldo, Cristaldo, Diego Costa, chega de falar de Olímpico, de Arena, de contrato, vamos falar de coisa boa. Tem Pavon metendo gol e tem Soteudo, a explicação do Grêmio, que trabalha muito bem essa questão. Aí nós temos que dar parabéns. Tudo isso a partir de agora com imagens, porque o treino foi marcado por golaços e lances bonitos. Terça-feira, na Arena, 9 da noite, tem Grêmio e Caxias, o jogo da volta. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora do nosso Grêmio? Falar dentro de campo faz tempo, né? Porque a gente só fala de Estádio Olímpico, de Arena, de contato com a TV Globo. Bom, vamos falar dentro de campo, porque tem muita coisa boa acontecendo. E o Grêmio parece estar aproveitando bem essa semana cheia, sem jogos mais uma vez. Antes, Esportes da Sorte. Apostem em quem aposta no Grêmio. Vem junto com o Careca, vem junto com o nosso tricolor Esportes da Sorte. Apostem em quem aposta no Grêmio. Faça o seu cadastro aqui na descrição do vídeo. E para encerrar a primeira parte, Depetit, Escola Italiana de Pizzaria. A farinha vem da Itália, Depetit. Aproveita Depetit, filé com fritas e a minha favorita. Vá conhecer em Capão, em Canela, esse final de semana. São cidades turísticas, aproveita, pega a família e vai lá. Gente, vambora. Vamos começar com essa dupla que está chamando a atenção no treino. O entrosamento deles e que a gente já viu no jogo contra o Caxias. Cristaldo tabelando com o Diego Costa. Diego Costa fazendo o pivô, ou seja, segurando a bola, para que o Cristaldo se aproxime e entre na área. Assim, teve um lance no primeiro tempo que o juiz não deu pênalti, hein? Ah, eu estou careca de saber, eu não esqueço não. Lembra contra o Caxias? Bom, o Cristaldo, neste ano, ele tem quatro gols, artilheiro da equipe. Dois gols são em fases decisivas. Brasil de Pelotas, quartas de final, e o Caxias, semifinal. O Cristaldo, na temporada passada, ele teve 11 gols e 12 assistências. Só ficou atrás do Soares. O Cristaldo, mais uma vez, vem sendo um protagonista. Só que, dessa vez, o Renato tem utilizado ele mais como um camisa 10. E deu para ele a 10 e vem trabalhando muito o mental do Cristaldo, para que ele seja o meia clássico. O próprio Renato já falou isso em coletiva. Eu tenho mostrado vídeos de meias do futebol brasileiro que eu gosto. Está vendo, Cristaldo? É assim que tem que jogar, é assim que eu quero. O Renato está dando a chance para o Cristaldo ser o protagonista. Não ficar na sombra de o Soares, como na temporada passada. Ele tem que ser o protagonista. E está encontrando, no Diego Costa, uma boa parceria. E aí vem o Diego Costa, eu quero falar para vocês. O que eu falei em tom de manchete lá. O Diego Costa está repetindo aquilo que ele fez no Chelsea, em 2014, 10 anos atrás. O Diego Costa do Chelsea existe ainda? É claro que não. O tempo passou, o tempo passou e eu sofri. O que ela está? Vamos lá. Chelsea, 2014. Um dos grandes anos do Diego Costa, na Inglaterra. Ele começou lá com três jogos e quatro gols. Foi o melhor começo dele. Três jogos e quatro gols. Agora ele tem três jogos no Grêmio, dez anos depois e três gols. Gol de falta, gol com a bola rolando e gol de pênalti. Ou seja, não é aquela coisa, ah, só faz gol de pênalti. Ah, não, só fez um gol de falta. Não. Tem uma variedade ali do Diego Costa. A gente acompanha, tanto no jogo quanto nos treinos, treinos das imagens que a Grêmio TV está mandando e essas imagens que a gente está a ver são da Grêmio TV, um Diego muito afim. E isso é importante. E a gente sabe o quanto o Diego Costa afim acaba servindo de inspiração para os mais jovens. Eu fui contra. Eu não gostei quando surgiu o nome do Diego Costa no Grêmio. Agora, eu não sou. Eu não defendo a minha tese. Eu não torço para a minha tese. Ah, tá vendo? Eu falei. Não, cara. Eu falo, ó, realmente, olha. Eu estava errado. O Diego Costa está muito bem. É claro que é uma amostragem pequena ainda. Mas eu torço muito é para o jogador. Eu torço muito é para o Grêmio. Diego Costa vem calando a boca dos críticos, a minha, e vem fazendo o seu papel dentro de campo e encontra uma parceria com o Cristaldo que é muito boa. Ninguém, ninguém aqui questiona o futebol do Cristaldo. A gente questiona é a intensidade dele, a entrega dele. E neste ano ele está fazendo. Eu sei que é gauchão. O gauchão às vezes engana. Mas se o cara não faz no gauchão, não vai fazer na Libertadores nem no Brasileiro. E o Cristaldo está fazendo no gauchão. O Diego Costa está fazendo no gauchão. E isso é importante. Quando a gente fala, pô, mas o Galdino está jogando mal no gauchão. O JP Galvão está jogando mal no gauchão. Esse é o alerta. Se os caras jogam mal no gauchão, como é que a gente vai esperar alguma coisa no brasileiro na Libertadores e Copa do Brasil? Então é tudo isso. Vamos falar do Soteudo e do Pavon que está metendo o gol. Aliás, o Pavon foi mal contra o Caxias. Mas antes, mais ágil. Antecipe agora mesmo o seu FGTS. Qual é a mais ágil? Você está apertado? Está precisando de grana? Então faz o seguinte. Tem que ser pelo link do Careca que está aqui na descrição do vídeo. Clica no link e vem junto. Antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas, cara. Sério. Vale muito a pena. Eu já fiz isso. Já fiz isso. Vai lá. Clica no link e fala com eles. É um dinheiro teu que é mais ágil. Agiliza para você. É bem tranquilo. Bem tranquilo. Olha só. Pavon. Olha o golaço do Pavon. Vem cá. Quem é que deu essa fatiada? A lá Roberto Carlos. Foi o Mike. Foi o Mike. Que isso, Mike. Está bem. Está bem. Pavon fez gol. E vai fazer esse golaço. Esse golaço. No ângulo. Eu sei que é campo reduzido. É treino. Mas os caras estão mostrando qualidade. E isso é importante. O Grêmio tem qualidade. Olha bem, cara. Olha bem. Ano passado o nosso ataque. Ou no início desse ano. No início desse ano o Grêmio chegou a jogar com Galdino e JP Galvão. Galdino e JP Galvão no ataque. Era muito pouco. Era muito pouco. Agora o Grêmio tem Pavon. Tem Gustavo Nunes. Tem Natan Fernandes. Tem o Diego Costa. Tem o Soteudo que está voltando. Então o Pavon que foi mal contra o Caxias. É um jogador importante. A gente não pode esquecer dele. Soteudo. Soteudinho. Vamos fazer assim. Seria muito, 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 muito uma surpresa enorme se ele aparecesse contra o Caxias no banco. Vamos combinar que não é um jogo para tu colocar o Soteudo em campo. Porque o Grêmio está com a vantagem. Ele até pode ficar no banco de reservas. Mas sacrificar o Soteudo para esse jogo eu acredito que não seja necessário. O Grêmio tem jogadores ali. Tem Pavon. Tem Gustavo Nunes. Tem Natan Fernandes. Então não é um jogo para o sacrifício do Soteudo. Não é salto alto. Mas eu estou falando de sacrifício. O Soteudo tem que ficar à disposição para a final do gauchão. Se o Grêmio chegar lá. E para a estreia da Libertadores da América. É isso. Eu quero aqui rodar um trechinho rápido. Do que o Grêmio falou hoje sobre o Soteudo. E o próprio Soteudo falou sobre ele. Veja bem que ele está na fase final de recuperação. Agora ele vai treinar normalmente. E aí a parte física. Os médicos, fisioterapeutas vão analisando. E o próprio Renato também vai analisar. Está pronto? Vamos nessa? Vamos nessa. Mas a tendência é o Soteudo para a final do gauchão. Se o Grêmio chegar. E também para a estreia da Libertadores. Dia 2 de abril. Lá na altitude. Vamos ver o que falou o Grêmio. Nesse material muito bom da Grêmio TV. O Grêmio dando detalhes. O Grêmio sendo transparente com nós, torcedores. Isso é muito importante. E mais importante ainda. É ver o departamento médico do Grêmio dando resultado. Na verdade foi um pouco, para mim, frustrante. Porque eu vi muito bem. Comecei muito bem o que foi o torneio. Somos coisas que podem acontecer nessa profissão. Mas tomei com muita tranquilidade. Me foquei muito na recuperação. E graças a Deus já estou de volta. Na verdade, quanto mais tempo ele passar em treinamento com o grupo. Melhor é para ele e para o grupo. Porque daí ele começa a entrar em uma fase que a gente considera muito importante. Que é uma fase de treinamento. Onde ele começa a competir com seus colegas. Os dois turnos aqui. Ficava aqui. Depois, quando chegou, a Câmara Imperbálica também ajudou demais. Porque foi um trabalho muito bom da minha parte. Da parte médica do clube também. E agora a gente tem mais algumas etapas a serem cumpridas. Dentro do nosso cronograma de preparação física. E alguns trabalhos juntamente com a comissão técnica. Graças a Deus. Já estou de volta. Gente, muito obrigado pela grande audiência de vocês. Dá like, se inscreva no canal e fique ligado. Porque a gente sempre fala muito do nosso grêmio aqui. E me dá de presente uma coisa? Dá like. O like é super importante. Valeu. Tamo junto. Como é bom ser gremista. Tchau. Tchau.